Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. A gente teve uma situação que inclusive você fez um vídeo, eu não cheguei a assistir o seu vídeo, eu vi a Thumb, passando, recomendando, que foi o Gil do Big Brother. Sim. Que, se eu não me engano, ele era Mormon, mas o tempo todo dentro do Big Brother ele falando sobre Jesus, falando sobre Jesus e ele é gay. E teve uma fala dele que, quando eu ouvi, mano, me emocionou. Que ele fala que o livro que eu mais amo na minha vida condena o que eu faço. Sim. Ele era apaixonado na Bíblia, ele cita versículo e tal, e ele condena o que eu faço e ele fala isso chorando. O que você falou nesse vídeo? O que você viu disso aí? Cara, eu acho assim, é muito difícil, cara. Você tem que se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Você tem que se colocar... Por exemplo, eu fico imaginando um cara que chega para o pai dele e fala isso numa sociedade como a brasileira, muitas vezes, e o pai dele olha para a cara dele com desgosto, sabe? Imagina a realidade dele. Será que ele gostaria de sentir isso? A gente tem que olhar pelo lado humano também, olhar para a pessoa. Não é simples para as pessoas também. Então, a partir do momento que uma pessoa está do seu lado e ela quer seguir a Cristo e ela vê tudo isso, acho que o mínimo que nós poderíamos fazer é ser o máximo de apoio para que essa pessoa consiga seguir a Cristo, conhecer a Cristo. Agora, não vai do meu papel tentar mudar e convencer ninguém. É um trabalho do Espírito. É um trabalho do Espírito Santo que se trabalha no coração da pessoa. Agora, se ela não consegue ter uma influência do Espírito por meio da nossa vida, que somos aqueles que deveríamos levar o Evangelho, que foi o caso que eu falei do Gil, por exemplo, porque já aconteceu comigo de amigos que disseram que eram gays e a galera começar a fazer piada dele e ele se sentir mal e falar, cara, mas eu quero seguir a Jesus e eu leio a Bíblia e eu vejo que não é essa a forma que eu tenho que viver. O que eu tenho que fazer para seguir a Jesus? Como eu venço essas tentações? E ao invés de encontrar apoio nessa comunidade que é todo mundo lascado, todo mundo precisa de Cristo, o cara encontra rejeição, encontra preconceito muitas vezes. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que a maior revolta das pessoas não é nem contra Deus mesmo, é contra tantas situações que eles mesmos experimentaram por meio daqueles que dizem que falam no nome de Deus. Porque Paulo diz que ele se considera devedor de todos os homens. Então, como você trata alguém que você deve a ela? E, na verdade, parece que as pessoas estão devendo a nós. Quando a gente fala sobre homossexuais e homossexualidade, parece que nós estamos em um nível maior que eles. Então, eles são devedores a nós. E é muito pelo contrário. Nós que temos a Cristo somos devedores do mundo. Nós devemos a eles essa mensagem de levar a verdade em amor, de estar disposto a fazer o que for necessário para que isso seja dito e seja claro e seja expresso através de nós. O grande problema hoje é que existe uma ideia política de todas as coisas. Então, a discussão ali, por exemplo, nessa fala, não foi nem acerca de Deus mesmo. É mais uma militância política que quer destruir tudo o que foi construído até aqui para começar uma realidade a partir de agora, entendeu? Eu tenho experiência em casa também. Sim. E hoje, para a família, é saudável falar sobre, porque nós tivemos que aprender em Cristo que não somos nós que convencemos. Exato, cara. E, cara, você trazer um equilíbrio de amar e vir em casa e receber. E as duas partes extremamente esclarecidas. Olha, eu tenho esse posicionamento. Olha, eu também tenho. Amém? Não mudo. Tenho esse princípio em Jesus, na palavra. Então, tá bom. Tudo bem. E amar. Sim. É fácil a gente falar sobre quem convence é o Espírito. Mas, na hora de convencer, você tentar dar uma força. Tá ligado? Sim. É um papel e um posicionamento de muita entrega, deixar na mão do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós pregamos isso. E, cara, por muito tempo a gente... Cara, a homossexualidade foi o pecado dos pecados. Então, o cara... Separado dos outros pecados. Falou assim, mas se eu fui na igreja e os caras quiseram expulsar o demônio de mim. Falaram que eu sou endemoniado. Entendeu? Então, como que o cara... Falta a tata. Então, mano, é uma coisa tão sensível que é... É uma coisa que o Leandro, nosso pastor, fala muito. Ele fala assim, cara, estabelece esse ultra-mega pecado do pênis com pênis e vagina com vagina quase trazendo uma luz como uma tarde boa o pênis com vagina. Não tá, né? É, exatamente. Como se fosse... E é igual. Toma um lascado. E não tá. É pecado também, cara. O cara tá lá com uma vida promíscua. É pecado... É pegando geral. A menina pegando geral. E mais aqui... Tipo assim, esse viés de pegar ali... Exatamente. Não é, cara. Não é. É pecado. É pecado. É assim como o cara desonesto, o cara que sonega, o cara que... Sim. Por aí vai. O cara que é grosso com as pessoas, o cara que xinga, o cara que é avarento, o cara que arde em ciúme e inveja e por aí vai. Exato. Então essa prateleira que nós colocamos e classificamos o que é mais ou menos pecado. Eu acho que assim, existem interesses dos dois lados de transformar isso numa guerra. Na verdade é que dos dois lados tem gente que quer transformar isso numa guerra. Mas eu acho que se pessoas, cara, ponderadas, pacificadores, sabe, como que é a Cristo, consegue conversar de uma forma equilibrada, cara. É preconceito dizer que é pecado, sabe, por que é preconceito dizer que é pecado, sabe, eu não estou falando para você, você pode viver a vida que você quiser, mas se você deseja seguir a Cristo, existe um modelo de vida de a se seguir, que é o modelo do próprio Cristo. E aí, uma vez, uma pessoa perguntou para mim, falou assim, então, se eu viver essa vida, eu conheço o Evangelho e eu não quero, eu quero viver essa vida, Jesus me deixa de amar? Eu falei para ele, não, Jesus nunca te deixa de amar, quem deixou de amá-lo foi você. Você que decidiu viver uma vida que, através da sua decisão de vida, expressa a falta de amor que você tem por Jesus. Então, diante de todos os relacionamentos, nós precisamos escolher aquele de Cristo, o relacionamento mais importante. O verdadeiro relacionamento que vai saciar o nosso coração real é de Jesus, sabe, é de Jesus. Eu, cara, eu creio de todo o coração que se uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela se sentirá satisfeita, por mais que tenha dificuldades. E esse é um outro dilema, tem até um vídeo que fala, é possível ser gay e cristão? Porque, às vezes, cara, a pessoa, você tem muitas experiências, eu recebo muitas mensagens de jovens que dizem que têm tentações homossexuais e já se sente culpado ali, sabe, o cara tem a tentação e ele já se sente culpado ali. E, cara, eu tenho pra mim que, talvez, essa pessoa nunca deixe de ser tentado. Porque eu não deixei de ser tentado, Bruno. Você tem tentação na sua vida? Então, por que você é mais especial do que eu? E você tem que deixar de ser tentado e eu não? Todo mundo vai ser em tudo. Todo mundo tem tentação. A diferença é que a sua tentação é diferente da minha. E ser tentado não é um pecado. Jesus foi tentado. A questão é você se deixar levar por essa tentação. Deixar essa tentação virar o ato e tomar a sua vida e tomar as suas decisões e tomar a forma com que você vê a fé e tomar a forma com que você vê a própria vida, sabe? E as suas próprias experiências pessoais começarem a moldar a sua fé ao invés da sua fé moldar as suas experiências pessoais. E eu acho que é aí que a igreja erra muito também. Porque nós já começamos condenando já na tentação. Sabe, o cara já é um bicho de sete cabeças se ele chega pra você e confessa que ele tem tentações homossexuais. Então, cara, sabe, já é uma coisa... Ah, não tem como que vai ser... Cara, talvez essa sua tentação, talvez será pra sempre. Eu acho que o que precisava era pessoas começarem a vir... Por exemplo, o pastor do Alan, ele é casado, ele tem três filhos e ele fala... O Alan me contou isso várias vezes durante a pregação. Ele fala, cara, durante toda a minha vida eu tive tentações homossexuais. Ele fala abertamente. Eu acho que falta isso. Sabe, existe um tabu tão grande quanto a isso, um preconceito tão grande, que até mesmo aqueles cristãos alcançados por Cristo, que entendem a verdade, não tem coragem de se falar, porque não existe abertura nem pra ouvir, entendeu? Imaturidade. E daí aqueles que falam, falam em revolta, entendeu? Falam em revolta e falam contra a fé e falam aprovando o que eles fazem. Porque aqueles que entendem a verdade não têm coragem de vir e falar. Então, cara, é incrível lá. E o que acontece na igreja? Tem um monte de gente com tentações homossexuais também que vão ali e querem seguir a Cristo. Encontram uma comunidade que abraça eles pra que eles sigam a Cristo realmente, pra que eles entendam a vontade de Deus pra eles. Agora, se uma pessoa não quer, ouve o evangelho, ver Cristo e não quer segui-lo, cara, eu não posso decidir sobre a vida dela o que ela pode fazer ou não. Então, assim, não é nem uma questão que eu não concordo. O que eu não tenho nem nada a ver com a sua vida? Você faz o que você quiser, velho. Entendeu? Você faz o que você quer com a sua vida e eu faço o que eu quero com a minha vida. Agora, também, o que você quer fazer com a sua vida não pode calar a minha boca daquilo que eu quero com a minha vida. Agora, assim, sobre a sua vida, eu não concordo, não concordo, eu acho que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Então, assim, a pauta é, diante de Cristo, o que você quer fazer? Entendeu? Cristo concorda com a sua vida? Eu acho que você tem que decidir com Ele. Porque um dia você vai estar diante dEle, não diante de mim. Pouco importa o que eu penso sobre você. É que se Cristo é importante pra você, vale a pena você deixar tudo pra segui-lo? Até a sua sexualidade? Eu acho que é essa a discussão. Entendeu? Eu acho que arrematou aí o assunto, cara. É totalmente isso. Arrematou redondo. A nossa natureza é caída e a de cada um pende pra alguma coisa. Exato, cara. E, mano, todos nós precisamos de Jesus. Pende pra alguma coisa. E aí, a hora que entra nesse assunto, já envolve uma militância. Militância gigante. Mas é que tem outras coisas envolvidas. Sim. Tem muita política envolvida nas duas discussões. Exato. Mas eu estou falando com pessoas que têm coração e sofrem. Cara, é essas pessoas que eu quero, entendeu? Essa é a realidade. É, que passam por dilemas, que estão aí experimentando a vida, que estão tristes, que estão com depressão, que estão com dúvidas. É com essas pessoas que eu quero saber. Não é uma militância que não se importa nem com as pessoas e usa as pessoas pro propósito próprio deles, entendeu? Que quando também não precisar mais, vão ser descartadas. E até lucra com isso. Dos dois lados. É, dos dois lados. É dos dois lados. Que se coloca em cima da polêmica. Com certeza.